Polícia do Rio de Janeiro recupera carro roubado da filha de Narcisa e Boninho. Narcisa Tamborideg esteve na 18ª Delegacia de Polícia da Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio de Janeiro, prestando uma queixa de roubo do carro de Mariana, sua filha, com Boninho, diretor do Big Brother Brasil. Segundo a dona do bordão, ai que loucura, informou nas redes sociais que o veículo roubado chegou a ser usado num assalto antes de ser encontrado por policiais da UPP e passar, inclusive, por uma perícia. Isso é muito comum, né, gente? Depois que o carro é roubado, eles aproveitam e começam a fazer outros furtos por aí também. O caso foi logo resolvido e em agradecimento, a maravilhosa Narcisa postou uma foto em frente à delegacia com os 13 policiais. Boninho também usou as redes sociais para agradecer aos policiais lá que ajudaram, né, a filha dele, a Mariana, a recuperar aí o carro. Você deve estar muito surpreso, né, com essa informação. Como assim? Boninho, Narcisa, né? Narcisa e Boninho, sim, gente. Eles já foram casados de 83 a 86. Os dois se conheceram em Nova York, nos Estados Unidos. Muito chique. Claro, falando de Narcisa é coisa chique, né? No começo dos anos 80, logo, logo ali no comecinho, quando a Socielite e as irmãs estavam estudando inglês e negócios fora do país. Olha, muito chique, né? Narcisa sempre foi muito chique. Eu adoro. E divertida. Eles se casaram em 15 de maio de 83 e tiveram uma filha juntos, que é a maravilhosa Mariana, que é super discreta, né? Mariana Tamborideg de Oliveira, que é psicóloga. E chegou até a lançar um livro, viu, gente? Agora em 2019, né? Em 2019, agora não. Em 2019 lançou um livro. Ela é muito diferente dos pais. Ela é muito discreta, raramente aparece em público. E dizem que ela é muito querida, viu? Muito querida pelas pessoas próximas, assim. O casal, gente, se separou em novembro de 86. Mas o motivo nunca foi revelado. Eles nunca falaram. Narcisa e Boninho têm apenas uma relação ali amigável. E Mariana, claro, foi um elo importantíssimo pra isso, né? Pra essa relação amigável, né? Agora imaginem, gente, Narcisa e Boninho juntos, né? Eu achei sensacional divulgar isso aqui pra vocês. Super beijo. Me sigam nas redes sociais, arroba Liza Gomes Repórter. E até a próxima nota. Tchau, tchau.